Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma receita E dessa vez é pão de queijo, só que é salgada, gente E a gente vai fazer salgada porque a gente já fez lá duas doces Que eram três doces, né? Que é o desafio, o fundi e o pirulinho de bolacha A gente amou fazer os doces Só que... eles estavam muito gostosos, tá? Só que agora a gente vai fazer pão de queijo Essa mistura vocês encontram em qualquer mercado E a gente vai mostrar passo a passo para vocês Então, se você quer assistir, vem com a gente! E aí, gente? Agora a gente vai dizer para vocês o que precisa para fazer essa receita deliciosa de pão de queijo Vocês vão precisar de dois ovos Manteiga para não grudar a massa na forma Meia xícara de água E também mistura de pão de queijo Essas daqui são boas Que já vem prontinho Só que no forno A temperatura vai estar aqui para vocês No forno, um adulto ou um responsável tem que estar perto Para você não se queimar E a gente já botou a temperatura no forno E agora a gente vai colocar a massa aqui dentro Não posso, você pede? Pode A vasilha é essa Posso botar tudo? Coloca tudo A gente acabou de colocar a nossa mistura aqui E uma coisa que a gente esqueceu de falar para vocês Vocês têm que quebrar o ovo em outro recipiente para ver se ele está bom Quando vê, você coloca o quebro-ovo na sua receita e estraga tudo Não tem mais como fazer Só se você tiver um pacotinho de queijo reserva Então agora nós vamos quebrar Meu Deus Calma Tu não sabe quebrar Tem que ser com força Isso Minha mão vai ficar cedendo a ovo Ó, tem que estar bom Olha aqui, gente Vamos colocar Então vamos colocar? Agora? Eu vou lá? Nunca quebrei um ovo na vida Gente Caiu na casa Eu sou um desastre Na cozinha Eu vou botar no lixo Segundo a gaveta aqui Ô, babá Gente, caiu uma capa Tira aí a casquinha Para mim É que não Acho que meu amor vai ficar aqui dentro É só lavar rápido Bom, gente Agora a gente vai colocar aqui o ovo Que a Vivi quebrou Que deu um pouco de problemas E a gente vai misturar ele E aos poucos a gente vai colocando a água Misturando devagar Vai misturando devagar Até criar uma massa homogênea Um pouco tu mistura E um pouco eu Gente Tu tem força? Não Vamos colocar um pouco de água agora Ui Ui Vou pegar o pouco Tá aqui Vai Eu tô achando muito engraçado fazer essa receita Ainda mais salgada Gente Ui, ui Segura 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 Desculpa Gente, agora eu vou passar a manteiga Numa forma de pizza Mas você pode usar qualquer outra forma É a manteiga para a massa não grudar Eu amo fazer receita para vocês E ainda mais quando a gente tem que bater um milhão, né? Então, a meio rolou hoje Mas a gente vai conseguir E, gente, eu quero... Quem não é inscrito e se inscreve É E também a gente quer dizer que nesse vídeo Tem que ter um milhão de likes Metam um milhão de likes Então, eu vou terminar de passar A Vivi tá terminando de misturar A gente... Na verdade, eu nem sei se eu tô misturando Só pra falar Daí a gente vai gravar mais pra vocês Mas tá ficando beijo Gente, agora vocês têm que misturar com a mão A massa já tá bem boa Depois de misturar com a espátula aqui, ó Vocês têm que misturar com a mão Tem que ter bastante furo É Se você não conseguir fazer essa parte Peça pra um adulto, né? Senão vai estragar a sua receita Então não vai ficar muito bom Vou colocar aqui E aí, gente A gente já terminou de fazer toda aquela massa E agora a gente vai tá misturando ela com as mãos mesmo E tem que lavar as mãos Não esqueçam que senão a sua receita vai ficar muito ruim E vai ter mais gel Aqui, ó E a nossa massa tá ficando assim, ó A gente vai misturando Quer dizer, amassando Um grande de pão de queijo De forma de mini pizza Gente, agora a gente vai fazer uma minhoquinha Vocês sabem fazer minhoquinha, né? Todo mundo sabe É tipo uma massinha de modelar Com a massa E os dedos têm que ficar bem retos E daí a gente vai cortar E botar na forma Agora nós cortamos ela A massa E você vai fazer bolinhas que nem essas Olha, que delícia Isso depois você acha que não vai virar um pão de queijo Mas vai, tá? Então a gente vai fazendo E eu vou mostrar pra vocês Você faz assim com a mão Que nem você for fazer massinha de modelar A primeira assim A primeira assim A primeira assim de modelar A primeira assim os dedos Faz na palma da mão Na palma Na palma Na palma Não precisa ficar tão certinho assim Por causa que é pão de queijo, né? É pão de queijo A gente fez todas essas bolas aqui Deu bastante Aqui deu uma duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte e vinte e um E a gente tá colocando assim Com o espaço entre eles Com o espaço entre eles Porque eles vão crescer Se fazer os grandes eles vão ficar uma bochecha É, vai ficar do tamanho da nossa bochecha Vamos colocando nas primeiras em volta Nas bordas, né? Nas bordas Em volta Em volta Aliás Dá pra botar um boquê, né? Não Não Dá 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 sim Agora a gente pode começar a botar Peguei dois Os vinte e um pão de queijo estão nessa bandeja de pizza E agora nós vamos colocar no forno Só que não a gente Porque é um trabalho para um adulto Então a gente vai colocar E já já mostra pra vocês Ah, queria colocar Gente, agora que ele foi pro forno Espera vinte minutinhos que ele já vai tá Prontinho Esqueci a palavra A gente vai mostrar pra vocês como tá E quando o nosso forno apita E quando tiver pronto A gente vai mostrar pra vocês Não deu suspeito Essa menina é minha irmã Porque ela é muito louca Ai, tem um botão gelada Eu também Então vamos mostrar pra vocês A gente já tirou do forno E a gente colocou nessa cestinha Tá bem que isso que a gente achou por acaso aqui Que a gente nem sabia que tinha E a gente Deu Não sei quantos deu pra cada mão Mas é que ficou gostoso Gostoso, né? Mas a gente não provou Então eu peguei esse pequenininho aqui Eu peguei esse grandão aqui Pra provar Então Que delícia Que delícia Ficou ótimo Olha aqui Ficou ótimo O delícia Ficou com o meu aparelho Ótimo É mesmo Eu amo um pão inteiro A delícia A gente amou fazer esse blog Pra vocês E já tem várias Pelo menos tem três publicações Eu acho, né? Eu ainda não conferi Mas eu acho que tem três publicações E também Eu quero que vocês nos sigam No Instagram, Snapchat e Facebook Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau